E aqui vai o Almeralde, João Cadela e Grupo Canil A todos os desempregados do Brasil, inclusive Fui pra cidade trabalhar de operário Pra pagar o crediário que tá no SPC Mas descobri que era tudo fantasia Acabinhei uns 30 dias de fazer calo no pé Quando eu chegava, pede vaga de trabalho Passe amanhã, seu otário, que aí nós vamos ver Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC SPC, Serasa, Coiseta, da Lecois Fui pedir vaga pra sair vender sorvete Um servicinho, cacete, não vendia quase nada Também pensei de trabalhar na prefeitura Vejam só que vida dura, as vagas estavam encerradas Pensei comigo, eu vou ter que dar um jeito Achei que era preconceito e fui falar com o prefeito E ele me disse, deixa que eu vou resolver Você passa amanhã, que aí nós vamos ver Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC A Andresisa, filha da dona Cecília Me jurou casar comigo, até ela não me quer O desemprego arruinou a minha vida Sem dinheiro e sem comida, eu fiquei sem a mulher O que acontece com o povo desempregado Além de não ter dinheiro, fica desacreditado Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Passe amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Passe amanhã, nós vamos ver Mas se amanhã, nós vamos ver Enquanto isso, fica no SPC Inclusive, vamos sair disso